Boa noite, gente! Hoje teve a festa de reis aqui da minha cidade, de Avatar. E eu fui na roda gigante, no carrinho bate-bate. Aí tu comprou o rei? Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Basta ligar ele pra o pessoal ver. Vou apagar a luz aqui. Vem pra cá. Vai, liga. O pessoal tá vendo nada, liga lá. Eita! Toma aí! Vai! Aqui quando faz isso aí, tá? Olha, tu não sabe o nome disso, não? Não. Nem eu. Ele fica mais, né? Olha. Ele fica com a luz parada? Também. Como fica parada. Olha isso. E desligada. Pronto, agora começa com o vídeo, né? É. Fiquei com o vídeo. Fiquei com o vídeo. Música. Música. O que é isso? 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 O que é isso?